Sensor estabilizado da Sony A7III. Será que funciona mesmo? Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre o sensor interno da Sony A7III. Estabilizador de cinco eixos, várias direções, ele compensa então o movimento que a gente faz na mão, ele consegue compensar com essa estabilidade do sensor. Uma coisa que eu notei bastante com esse recurso da Sony A7III, é que aquelas tremidas que a gente dá na mão, natural do corpo, respiração, essas tremidas pequenas, o sensor consegue praticamente anular essas pequenas tremidas, fazendo com que a imagem fique muito mais estável. Realmente faz diferença. Eu tinha uma Sony A6300, a qual não tem um estabilizador interno, e a diferença foi absurda da A7III com o estabilizador, portanto realmente funciona. Eu gosto muito de trabalhar com a câmera na mão, sem gimbal, sem tripé, e o estabilizador dá conta suficiente de manter uma imagem estável, sem aquelas tremidas, que é natural da gente ter aquelas pequenas tremidas. Uma coisa que ele agrega bastante também, é quando você for fazer a estabilização na POS, estabilização no Premiere, por exemplo, já vier com essa estabilização do sensor, o Premiere consegue fazer uma estabilização muito melhor, muito mais eficiente, tornando até, às vezes, um movimento que você fez na mão, praticamente um movimento de gimbal. Vou fazer alguns testes práticos, para vocês verem a diferença com o estabilizador ligado e desligado, para realmente ter a noção de como realmente ele retira, elimina, todo esse tremido que a gente faz na hora da filmagem. Esse foi um pequeno relato do sensor da 7.3, o sensor de cinco eixos interno da 7.3, realmente é muito bom. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.